Atenção aí, você, futuro empregado público, futuro servidor público em todo o Brasil. Você que está fazendo agora concursos, cuja banca é a Quadrix, ok? Então se liga aí em mais essa dica de raciocínio lógico que eu trago para você aqui, para você, para contribuir aí com o seu sucesso nesses concursos, para que você venha sair na lista dos classificados, para que você venha ser aprovado e venha assim concretizar, venha efetivar os seus estudos, entendeu? E o seu investimento em concursos, tá? Então, essa questão aqui, ela vai tratar de uma relação entre dois conjuntos. Esse tipo de problema, você que já vem acompanhando a história da Quadrix, sabe que sempre foi cobrado pela banca Quadrix. Então é uma questão clássica da banca Quadrix. E ela caiu no concurso para o Conselho Regional de Psicologia pela banca Quadrix, tá? Então, o curso aqui está sendo gravado, é o meu curso especial para você que vai fazer o concurso do Conselho Federal de Psicologia agora, que hoje está saindo em novembro de 2015, como também para um outro concurso no Brasil aí, para quem for fazer concursos, né? Para conselhos regionais, que é a banca Quadrix. Ela pega muito esses conselhos. Então, falando em conselhos, geralmente é a banca Quadrix. Então, se liga aí nessa dica do professor Furnilson Mendes. Principalmente você que vai fazer o concurso do Conselho Federal de Psicologia. Olha só, os elementos do conjunto A, C, da figura, representam a quantidade de pacientes à espera de atendimento em um consultório, entendeu? E o conjunto D contém o tempo médio de espera para ser atendido em minutos. Então, aqui, o conjunto C é o número de pacientes. E o conjunto D é o tempo médio. 2 pacientes, em média 10 minutos, 5, 25, 10, 50 e assim por diante. Então, quer dizer o quê? Que o tempo de atendimento é função do número de pacientes. Essa é a relação que existe entre C e D. Então, ali ele vem aqui, considerando que ele tinha uma relação de C e D, essa relação é. Então, olha só, 2 está relacionado com a que é o C e a que é o D. Então, 10, 5 com 25, tá? 10 com menos 50. Aqui já dá para a gente perceber alguma coisa. Olha só. 10 não é a mesma coisa que 2 vezes 5? 25 não é a mesma coisa que 5 vezes 5? 50 não é a mesma coisa que 10 vezes 5? 75 não é a mesma coisa que 15 vezes 5? 100 não é a mesma coisa que 20 vezes 5? Então, você olha essas questões e você vai usar uma regra que é muito comentada por mim nos meus vídeos. Essa regra aqui, LOP. Olha isso. Essa regra aqui, nesse caso é infalível. Que regra é essa? LOP. Uma regra nova, não é isso? Não. Essa aqui é a regra chamada por lei do olhar profundo. A LOP. Então, você, ao olhar, bateu a cara e você percebeu. Então, aí eu te pergunto. Agora que vem o grande lance desse tipo de problema. Fique atento. Quem é maior? D ou C? É o meu D. Então, o D é o que? Um múltiplo de C. Ou seja, D é o número C multiplicado por 5. Ou 5 vezes C. Não dá no mesmo. Ou, melhor colocando aqui, né? Ou 5 vezes C. Então, quem é maior? Não é o D? Então, o D primeiro. E o C? É o menor. Então, vai. Fica depois. O D é maior que o C. Então, o número D é o múltiplo de C. Daí, isso é o que eu estou aprendendo agora. Quando o D for 10, o que é 10? 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2? 10. Quando o D for 25, 25 é a mesma coisa que 5 vezes 5? Exatamente. O que é que você tem que atentar? É que, geralmente, ele inverte essa ordem aqui. Ele bota C que é igual a 5 vezes D. Está aqui, ó. C que é igual a 5 vezes D. Então, se você marcar ele para D, você vai errar. Porque a resposta é a letra D. D é 5 vezes C. Tranquilo? Quem é que vem primeiro, antes da igualdade, geralmente é maior. O que vem depois é o múltiplo, tá? Então, está aqui. Mais uma dica especial. E toda questão que vem, essas duas bolinhas, ele bota os dois, sabe? Geralmente, o errado vem primeiro. Para você olhar e bater o olho e marcar logo. Entendeu? A letra A. E a letra A. A de aversadinha. Então, cara, é assim. Eu passo as dicas, tá? Porque como eu conheço as bancas, eu vou te passar o que elas têm cobrado, tá? E isso eu faço sempre. Não só aqui nos vídeos que estão na internet, rapidamente no meu canal. Basta você se inscrever gratuitamente e acessar quantas vezes você quiser. Como também nos meus cursos presenciais, nos meus alunos presenciais. Então, fechando aqui o nosso trabalho hoje, eu te convido. Você vai fazer o concurso para o Conselho Federal de Psicologia. Para qualquer cargo, eu estou ministrando, eu e minha equipe. Lá no curso equipe, aqui em Itagotinha Centro, matérias básicas para esse concurso. E se você for fazer para a área administrativa nível médio, nós temos também a parte específica. Então, é um curso completo de 27 encontros, que tem a parte básica, que serve para todos os cargos. E a parte específica, que serve apenas para o concurso de técnico administrativo. Lembrando só que a parte básica é 18 encontros e a específica 9. Você poderá comprar, como eu te falei, ou completo ou só a parte básica. E é aqui em Itagotinha, ao sábado da tarde e domingo pela manhã. Então, pessoal, é uma exclusiva. E esse curso, eu já falei, vale não só para o Conselho Federal agora. Mas é um curso básico para outros concursos que você vai fazer agora, em 2015 e em 2016. Então, é o começo do seu sucesso aí, rumo aos concursos públicos. Então, se liga aí. Mãe, isso que eu faço para participar desses cursos. Você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp 91990866. Ou com o Aurélio, que você pode até ligar. 84017824. Tá bom? Te vejo lá em Itagotinha, centro, turma exclusiva para o Conselho Federal de Psicologia. Ninguém mais está preparado, só nós. Tá bom? Porque a gente acredita em você. Bye, bye.